Vergonha. Quem não tem vergonha? Quem não tem vergonha? Eu acho que todos nós temos vergonha, não é? Mas vergonha é para fazer vídeo para o YouTube. Para fazer vídeo para o YouTube. Eu tenho muita vergonha quando eu era criança, mas agora eu me superei. Agora eu me superei. Todo mundo me pergunta, Diego, você tem vergonha? Você é modelo YouTube agora? Sim, sou modelo YouTube. Mas mesmo assim eu tenho um pouco de vergonha. Um pouco. Não é muita vergonha, mas tem que superar essa vergonha. Quem quer fazer vídeo para o YouTube, como eu, está iniciando, tem que... Uma dica que eu comprou. Tem que perder a vergonha. Se não perder, tem que perder a vergonha. Porque se tiver vergonha, medo é uma coisa e vergonha é outra. Medo é ter medo de algo. Vergonha é ter aquela vergonha. E pronto, você fala, pronuncia errado. Você é gordo, mágo. Ah, tenho vergonha. Tenho vergonha. O que o povo, o que a sociedade vai dizer de mim. Tenho vergonha. Então, pessoal, não fique com vergonha. Se quiser fazer um canal do YouTube, a primeira coisa é vergonha. Se tiver vergonha, não faz. Então, eu não tenho vergonha. E é isso, pessoal. Mais dicas. Se quiser mais dicas, mais sugestões, inscreva-se no canal que eu respondo cada um de vocês. E é isso, pessoal. Se inscreva, compartilhe. E é isso.